Quem gosta de circo vai curtir. O Centro de Memória do Circo está com um espetáculo, na verdade uma exposição, que chama Hoje Tem Espetáculo. E eu acho o máximo isso, ter uma exposição como essa, e existir um Centro de Memória do Circo, porque tem coisas que passam pela nossa vida e que a gente não pode jogar fada e não pode esquecer, né? E o circo é uma delas. Eu me lembro até hoje. Eu me lembro de quando eu era pequenininha, tinha um circo perto da minha casa, e que era aquele circo bem simples, né? Diferente desses circos que tem hoje, gigantes, mas que tinha um campeonato de quem tinha a boneca mais bonita. Eu levei uma bonequinha pequenininha, de plástico, assim, bonitinha, e eu me lembro como se fosse hoje, que eu ganhei o concurso da boneca mais bonita, minha boneca era bonitinha mesmo, e fiquei toda feliz. E aí a gente lembra do palhaço, lembra do mágico, lembra daqueles momentos importantes, né? Da pipoca que a gente comeu, mas mais do que tudo isso, da turminha que estava junto, né? Família junto, irmãos juntos, os amigos, e aquilo tudo é encantador. Então, eu acho que é uma memória que a gente não pode jogar fora, a gente tem que deixar firme e forte e resgatada. E a nossa equipe foi até o Centro de Memória do Circo para que você possa ver na sua casa um pouquinho mais sobre a história do circo no Brasil. Gente, são quase 200 anos de história, desde a chegada do circo aqui no Brasil, no século XIX, até os dias de hoje. E a gente vai conferir um pouco dessa exposição, que é linda. Começa assim, para te deixar alegre, e depois tem muito mais, porque o Vida Melhor só está começando. Pode rodar. Essa exposição, ela se chama Hoje Tem Espetáculo. É uma exposição do Centro de Memória do Circo. É a única instituição brasileira consagrada exclusivamente à memória do circo, que está aqui localizada no Largo do Paissandu. O Largo do Paissandu é uma espécie de sítio histórico do circo brasileiro. Foi um lugar onde eram montados os circos, um lugar onde o palhaço Piolim viveu momentos de muita glória na década de 20 e foi aclamado pelos modernistas paulistas como o artista mais importante da pauliceia. Então, o Centro de Memória, ele nasce com esse objetivo de preservar a memória do circo brasileiro. A exposição, ela tem uma sala, um piso térreo, onde nós abordamos as artes do circo. Existe uma espécie de classificação das artes do circo. A ala expositiva, a gente pode dividir em três núcleos. Um é a linha do tempo. Como é que essa história aconteceu? Ela começa ali na década de 1830 e vem até os dias de hoje, e onde estão os acontecimentos mais importantes do circo no mundo, especialmente no Brasil. Nós temos aqui também esse painel, que é o painel que chamamos de destaques, onde estão artistas que se sobressairam no circo. E tem uma outra parte, que é essa maquete, onde nós estamos apontando, desenvolvendo em miniatura os saberes do circo. Então, você pode ver como é montada uma lona, como é costurado o palco do circo-teatro, as comidas do circo. A grande importância é que, ao preservar a história do circo, nós estamos preservando uma parte muito importante da história das nossas artes, porque não se estuda teatro, música, televisão, cinema, sem passar pelo circo. O circo tem uma contribuição muito grande para a formação cultural do povo brasileiro. Então, ao preservar a história do circo, você não está só preservando a história de outras artes, como teatro, cinema, televisão, música, disco, como você está preservando uma parte importante da história, da nossa história, da história do nosso país. É aberto de segunda a sexta, com exceção de terça, das 10h às 20h. Sábado, domingo e feriado, é aberto das 13h às 20h. A entrada é franca, pedimos apenas para o público, sempre respeitável do circo, colaborar, porque o levantamento da história do circo brasileiro está sendo feito. Então, peço para colaborar, trazer, se você tem material, ingresso, peças gráficas, fotografias, ou mesmo uma história que nós temos aqui, o programa da memória oral do circo brasileiro, que o circo traga para cá, venha colaborar com o levantamento da história do circo no Brasil. Legenda Adriana Zanotto